Cabo Gonçalves tá saindo aqui agora, a gente conversava aqui com a vítima do CEROL e ele foi acionado agora, também problema de CEROL no bairro Guarani eu vou gravar com o rapaz aqui e vou correr lá pra pegar esse BO Ô Chint, isso no seu pescoço, nossa rapaz, eu não tinha visto não, CEROL CEROL Onde é que foi? Foi aqui no Guarani, eu tava vindo com a moto devagar e o rapaz que soltou a linha ela ficou trançada e pegou o meu pescoço Ali na Teilo Silva? Foi, na Teilo Silva Quantos dias já tem? Foi ontem, seis horas da tarde E quantos pontos deu aí? Parece que foi seis Seis pontos, rapaz, mas passou a pegar E cortou a mão também A mão também? Porque ela pegou, né? Ela pegou e trançou Sua moto não tem aquela anteninha não? Mesmo com a anteninha não teria, porque ela tava solta Ela travou no capacete, ela pegou na argola do capacete e cortou o pescoço Deve ter, ou seja, as brincadeiras de cortar a linha Tava muito grosso o CEROL, tinha muito CEROL E você chegou a ver o rapaz, a criança, o adolescente? Também não, já é a segunda vez que acontece comigo E aí a gente chama a polícia e não adianta também Porque as mães correm, o filho corre Não tem até hoje, até hoje Não vi ninguém aqui ser preso por conta disso Você viu que enquanto a gente vinha aqui A polícia veio até pra ver o que aconteceu com você Foi acionado pra outra ocorrência? Também, por conta de CEROL Quase que você... Quase que eu perdi o pescoço, né? É, e se não ficar dando nas cordas vocais? Não, não, não chegou a afetar, não O médico falou que foi só por fora mesmo Se pega a artéria? Já era Nessa hora? Nessa hora Poderia ser mais trágico, né? A gente brinca assim, mas é pra chamar a atenção dos pais Que deixa os adolescentes com esse tipo de brincadeira Pior que aqui no bairro tem até Você vê gente barbada soltando pipa aí com CEROL É verdade? Com muita gente Já vi até policial Isso é complicado Mas já vi até policial que brinca com o Pipa aqui Com o CEROL Isso é muito grave Isso é muito grave E isso dá cadeia Isso é crime Obrigado Eu vou lá acompanhar agora o outro BO de CEROL Aqui no Guarani A coisa tá perigosa Eu quero chamar a atenção das autoridades Polícia principalmente De levar essa turma pro Xilindró Olha só Eu quero chamar a atenção das autoridades Eu quero chamar a atenção das autoridades Eu quero chamar a atenção das autoridades